E aí galera, atividade! Aqui quem fala é o Dan e seja bem-vindo pra mais um vídeo E hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês que, mano, é... O vídeo já tudo passou uma merda, tá ligado? O vídeo já começou já na metade que eu já tinha esquecido de gravar Na metade assim, né? Tinha esquecido de gravar o início e pá Mas o vídeo ficou da hora, espero que vocês gostem aí, thank you demais E pra resumir pra vocês, primeiro desculpa porque eu ando meio sumido agora Tô de férias e vou poder postar vídeo pra vocês pra caralho aí Tô gravando muitas coisas, tem muita coisa aí que eu tô querendo trazer novo aqui pra vocês no canal E, é... antes de mais nada, o cara que tá jogando comigo, mulher, que é o Ferreira É... o cara é foda, mano, o cara é foda, parta demais, humilde demais, zoa pra caramba E ele tem um canal no YouTube, então se você pode me dar uma força, desce aqui, se inscreve no canal dele Dá aquela força lá pra ele crescer cada vez mais Porque enquanto mais pessoas ao nosso redor a gente tiver criadora de conteúdo pra gente poder se envolver E fazer mais coisas melhor pra gente Então, tudo que vocês forem lá e ajudar ele é como se vocês estivessem me ajudando, tá? E esse vídeo começou, mano Tipo assim, já tinha duas kills já, pra você ter uma ideia Caímos na mil já, na louco Caímos na mil na ranqueada já, o Dan com duas kills Aí eu comecei a gravar o vídeo, tá? É... no vídeo eu não falei nada porque eu joguei concentrado como era ranqueada Então, eu vou narrar aqui pra vocês, mais ou menos, pra vocês entenderem aí tudo que tava acontecendo E pá, vou dar uma zoada E eu espero que vocês gostem, beleza? Então, sem mais delongas, desce aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha também com seus amigos Manda pro Facebook, manda pra galera toda aí E bora pro vídeo, go! Mano O vídeo já começa aí, ó Duas kills Louco, Ferreira ali abaixado Nem colete eu tinha ainda Metendo... Metendo louco no mundo Ferreira vai na frente, eu vou atrás Sabe como é que é, né? Ferreira me perdoa aí, mas... Essa é a vibe Hum, boiola Ferreira tava, tipo... Mano, a gente tinha acabado de cair na mil, já tinha matado os dois caras E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, rapaziada Vocês vão ver eu jogando de padrão É... eu tô treinando padrão Não dá pra pegar merda sem pegar... sem dominar o padrão completamente E eu tô treinando muito E, cara, na minha primeira partida jogando de padrão, matei... Vocês vão ver a quantidade, cara Já matei dois, tava de padrão Só pra você ter uma ideia Jogando de XM8 Aí a gente foi, Ferreira foi... Meteu o pé aí A gente foi junto com ele Ai, meu bom, bora! Tô brincando Não vou ficar fazendo igual eu, gato É... Mano, aí nessa altura do campeonato A gente tava tentando pegar uma safe Brincando de XU caveirinha Rodando pra caralho Igual uns retardado mental E... O vídeo... Vou cortar no vídeo aí, velho Não vou ficar comentando aí essas partes que nós tão correndo luteando, não Mas foi da hora Desliga só Ó, nessa hora aí, ó O cara já deixou o loot, mano Ó o gatinho dele Mano, esses gatinho é educado, né? Vocês já repararam como é que esse gato é? Vocês pulam pela janela e ele passa pela porta Eu já tava aquela estrela Fala, mano, dá um close no chinelo Dá um close no chinelo Sente Ó, esses chinelos Monstro Agora fala Por que que será que eu tava parado aí? Olha o tanto que eu fiquei parado Rapaziada, comenta aí O que que vocês acham que eu tava fazendo parado desse jeito Dentro da casa olhando pro lado Olha só Ó, o Ferreira Ó, o Ferreira, onde é que tá? Meteu o pé aí Ou eu tava ali parado? Não, mas O que que vocês acham? O que que vocês acham que eu tava fazendo nesse momento? Comenta aí Quem acertar ganha um brinde Vambora Aí, ó Fui atrás do menino O menino já tava lá em cima Na terama do muro E aí, ó E aí, ó o mano engraçado do vídeo é que o ferreira sempre vai na frente e eu vou atrás olha a movimentação desse cara olha ele esconder atrás do saco de batata como é que é o nome daquilo ali no zé drop também não eu não vou usar o zé drop também não que sou tão duro rapaziada vocês querem jogar comigo é tão duragem danada mesmo tá não tô nem aí para nada olha a movimentação olha a movimentação olha se liga sente a movimentação ó parei de novo parei de novo parei de novo solta aí o que vocês acham que eu tô fazendo tô em paradão na esquina ó o ferreira onde é que já tá ó agora que eu comecei a movimentar o que vocês acham a movimentação a movimentação desse cara ele sentindo aqui a gente sente é o que tá lá ó Guaritona se liga se liga nessa jogada rapaziada dois cara na Guarita na frente Ferreira na Guarita atrás ali eu já peguei couve na pele já tomei um beijo já para mim ficar esperto toma realidade olha a movimentação desse cara se liga meu gato como que aparece do nada gato do tapeta lá pá já meti um gelo pano sei o que preparado falei ferreira vou buscar ferreira falou mano vai buscar então mano já cravei a mira padrão ó se liga pá errei tá 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 olha isso olha isso ó pá eu tava só sentindo rapaziada eu nunca falei de padrão não eu falei não vou pegar o corpo da pedra porque ali eu tenho uma visão melhor o cara botou um pouco meu pai errei toma nossa senhora que é outro eu vou dar outro quer outro eu vou dar outro enquanto o outro foi por o outro lá já subi na Guarita olha a movimentação desse menino a dificuldade que ele tem para subir na Guarita beleza ali que que pega nós tava em cima eu falei mano nós tava em cima vai ser de xm8 mesmo já na na nocrã no rei da xm8 nunca vi ninguém joga xm8 igual eu se liga na padrão comendo ué se liga vai cair de novo ó e o ferreira nesse momento aí o ferreira tentando bugar gelo lá lá ó ela vai dar mole ó errei as balas aí eu vi o amigo dele pá ele vai tomar daqui mesmo toma vai subir o capa o capa tá 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 misericórdia e o ferreira tentando bugar o gelo ali ó ali ó olha lá bugou olha a movimentação dos caras ele me atropelou por cima de mim eu tentei pular também desespero total perdi sangue corremos ruxando atrás do ferreira como sempre que ele já tá até acostumado ferreira tá com granada chuva de granada toma granada toma granada toma granada o carai meu deus do céu fudeu e eu falei meu deus explosão já tinha caído eu falei tá 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 pô morre otário que não mano já tinha matado três eu e ferreira bolado bolado olha o gatinho ali de rolê mano olha o gatinho ah meu gatinho está achando o que que ele joga não meu gatinho aqui ó estreifando beleza ficamos ali de boa mano aí apareceu dois caras de novo confia mano confia olha olha o que que nós fizemos beleza para parou ali eu tomei uma bala desse cara misericórdia se liga mano se liga olha só jogando de padrão de xm8 ó o cara já vai tomar um para ele ficar esperto ó para ele ficar garoto ó ferreira ali me atrapalhando eu tentando achar aqui um lugar falei que ele saiu andando beleza e foi para o outro eu falei não vamos matar os caras agora mano se liga se liga na rajada toma o cara já tomou rajada já aí mano olha como é que ele é burro eu já tinha já peguei ele foi na grita ó se liga só olha lá ó na gretinha a padrão ele vai levantar e agachar ó se liga aí eu vi ali de boa estreifando e pá toma fi aí já era na hora que a padrão pregar já foi ó toma só na gretinha caiu parceiro dele não vai lá salvar ele porque não é doido acredite aí eu tava ali de boa tava confiante falei não que padrão caralho porra ninguém vai me ganhar não seu deus a padrão xm8 e pá toma nossa que bala ainda dando aquela aquela curada ali como sempre o moleque vai lá na inocência semana olha só dois caras de padrão em cima dele toma realidade na cara aí ó cai morreu então hoje é se eu falar vocês alguém tem que ensinar ética para mim só ensina ética para mim ensina gente porque eu tô sem educação ou esquisito padrão será mesmo falar que isso eu gosto de jogar de preço primeiro mas eu tô falando que é fácil não e o dan falou que é fácil não é muita mala sangue ele foi lá roubar a luz que o filhão como sempre o meu gato olha o meu gato que que é isso esse gato é bosto aí beleza tá tá nas paradas vão avançando aí rapaziada aqui já nós já vamos para os finalmente nós a gente já tava no aqui ó finalmente já olha isso aí se liga se liga ou olha olha a classe dessa mochila na classe olha como é que fica bonitinho que fofinho essa mochila que te vai aqui nós tava de boa deixando os cara preta ali treta ali treta ali treta lá e o palco tá aí na folha e eu sou o xm8 xm8 como que ela vai e que que é isso olha 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 a movimentação gente olha olha como eu combinei na baixa olha ó vai para um lado vai para o outro ó o ronaldo de gaúcho olha o meu gato meu gato meu gato meteu o pé rapaziada deixa eu falar que eu tô com essa 12 nas costas nem sei porquê porque eu tava com MP40 eu tenho que ter peguei algum outro por aí não vi só para você ter uma ideia aqui do nível da seriedade desse meu trabalho tentando pegar a informação tá já deu uns caras tentando dar um pipoco no cara ali mas é o que você ganha esse 159 pedala robin tomou um pedala robin ali ficou chateado o menino gente gente o que que é isso tomou um pedala robin ali o menino aí tinha negro de grosa e tal os caráquato não passava nem wi-fi com gasolina olha isso assim mesmo de boa aquela movimentação olha esse cara mano o cara passou ali eu falei mano chamei que eu tô com isso e não subiu o capa não mano olha olha o capa não subiu olha meu sério não subiu o capa e eu tentando puxar eu tô com a menina e não adiantava nada eu não sou tão deus da padrão eu sou quase aí beleza só me anos cara aí eu vi o arrombado lá em cima aí mano vai se tem vai tomar aí aí escorre mano sério tá muito tá muito roubado aí meu gato brotou do nada como sempre velho olha se liga nessa eu tava olhando pra frente mano de voar de voar tranquilo não só esperando porque a serp já tava nas costas da casa eu não imaginaria que ia chegar ninguém ali olha o que que acontece olha que cagada que eu dei olha isso o cara chegou atirando primeiro ó como é que é ruim esse platino olha 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 aí descarregou mano ele errou velho e eu tentando subir capa para morrer fiquei com 19 de live de tanto que esse cara é ruim como é que um cara pega outra costa assim é ruim desse jeito se você tiver assistindo esse vídeo cara deixa eu falar que você larga de ser de ser para de jogar esse negócio que não é para você aí rapaziada eu dei mole de a cara ali o cara lá de cima foi pegou dando uma balita da da outra casa quer ver se liga só tava na confiança só que aí não valia mais a pena o ferreiro aí comigo brilhou aí brilhou já tinha matado seja acho que já tinha matado os três também não dava para ele descer eu falei cara não desce os caras achar que você vai me por aí não desceu aí a safe já encostou na hora que a safe encostou eu já morri aí o ferreiro pulou essa hora do menino se liga aí ó modo God on vou até sair de cena eu vou ir Tchau Tchau Mano, olha isso, ó A gente joga demais Mano, ganhamos aí os pontos pra caralho aí na ranqueada A gente tava subindo aí a ranqueada Eu matei, eu acho que seis, o Ferreira matou cinco Cara, matamos demais, jogamos juntos Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo na rádio Não ficou tão grande, não ficou... Então é o primeiro, tá? Me perdoa aí qualquer coisa Mas eu espero que vocês tenham gostado É... O jogado padrão é da hora, então, tipo Não tô menosprezando ninguém É bonito jogar de presidinho, né ligado? Você dá uns HSV Mas de padrão também dá pra dar E eu tô aprendendo aí, né? Muito obrigado aí, Ferreira Muito obrigado a todo mundo que tá aqui no canal Não deixe de se inscrever no canal A gente vai estar aqui nas redes sociais Tamo junto, valeu, falou E é nóis, mole I am on a whole nother level Girl, he only fucked you over Cause you let him Fuck you, girl I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any effort Do all I can just to show you You're special Certain is your love that holds me together And you say he been killing the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt Get in the right E aí